Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los. Dentre eles, Simão, Tiago, João e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. O Evangelho de hoje apresenta o nome dos doze apóstolos, escolhidos por Jesus para estarem com ele, para expulsarem os espíritos maus. Mas dentre eles havia Judas, que foi o traidor do Senhor. O que nós podemos aprender com isso? Não basta ouvir a palavra de Jesus, não basta estar perto dele. É preciso ter cuidado para ser fiéis ao Evangelho e não trair Jesus. Amém.